Você sabe a característica ideal da qualidade de água para a natação para bebês? Para a prática da natação para bebês? Meu nome é Caio Graco e estou aqui para tirar essa dúvida para vocês. Mas antes, deixe seu like e se você ainda não me segue, você pode se inscrever aqui embaixo. Estou parecendo um youtuber agora. Meus filhos vão adorar isso. Mas a ideia é que a gente consiga estreitar realmente um relacionamento, que você consiga receber informações sobre o nadar. Muito bom. Então vamos lá. A ideia de a gente estar preparando esse bebê para a entrada na água e preparando essa piscina, na verdade, para uma temperatura ideal, é muito complexa e eu entendo a dificuldade que vocês têm de estar introduzindo esse bebê nos melhores dos cenários. Então essa piscina tem que estar aí na casa de 28 a 32 graus. Ah Caio, mas a literatura diz ao contrário. Calma, calma, em que estado nós estamos falando, em que cidade nós estamos falando, porque é muito diferente a gente falar de São Luís do Maranhão, falar de São Paulo, falar de Santos. Então essa água realmente tem que ser uma piscina própria, tudo bem? Uma piscina própria para os bebês, começa por aí. Então senão você não consegue atender essa demanda. Ou seja, colocar todo mundo na mesma piscina, esquece. E outra, eu não consigo controlar a temperatura. Então você precisa ter uma piscina própria para poder controlar essa temperatura da mesma. De 28 a 32 graus, dependendo então do local, dependendo de onde você está, da cultura e da região. Eu fui recentemente fazer uma consultoria em São Luís do Maranhão e é impossível você colocar um bebê a 30 graus num ambiente externo que já está a 40. Então cuidado com essa parte de inserir esse bebê em piscina muito quente, que também vai ocorrer essa vasodilatação, ele vai entrar num estado de muita tranquilidade, de sono, de querer descansar. E também muito frio, isso atrapalha. Atrapalha demais essa questão do frio, da piscina 25, 26, 27 graus. Então tome muito cuidado nisso. Tem que estar muito controlado com o dono da academia. Caio, piscina à base de sal, tratamento aquamade, ozônio, cloro. Todas as piscinas precisam de uma quantidade mínima de cloro. Você está sendo enganado se a pessoa está colocando para você lá que não tem cloro na piscina, ou zero cloro. As bactérias precisam ser eliminadas. Então essa bactéria, como é que ela... Tudo que ela quer é um ambiente úmido e quente para se proliferar. E a única coisa que mata isso é o cloro. Então todos esses tratamentos que vocês veem por aí, vocês acabam tendo o mínimo de cloro possível. O ideal, Caio, seria um tratamento onde eu tivesse realmente um pouco de cloro, o mínimo de cloro possível, e que eu colocasse esse bebê numa situação de um banho pós-aula. Acabou a aula, tirei, vou para o banheiro, tomo uma água realmente do chuveiro, uma água doce aí, que eu possa realmente tirar toda essa água da piscina. Mesmo porque muita gente entrando na piscina no mesmo dia. Mas as temperaturas ideais de 28 a 32 graus, dependendo do ambiente externo. Se você gostou do vídeo, comente, escreva, vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre essas situações de aula de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Gratidão. Obrigado.